E aí pessoal, no final de tarde, eu saindo aqui da Rua Sete agora. Meu cara foi uma peleia para o cara arrumar o meu agromóvel, mas deu certo. Deu quase três horas de trabalho aí. Rua Sete aqui no bairro Carijó, saindo né, mostrando para vocês nesse dia, final do dia aí de segunda-feira. Aproveitando aí, filmando para vocês aí. Seja bem-vindo ao canal aí, Desbravador do Sul. Se inscreva no canal aí, deixa seu comentário, seu like pessoal. Fala que tem Dayal aqui, Dayal Santa Catarina aí, se você conhece Dayal, já passou por aqui, né, já conheço a cidade do lado aí. Viu que tem bastante gente aí que quer vir morar para cá, né, para Dayal, quer vir trabalhar aí. Sempre estão comentando aí, muito bom, né. Dayal é bom de viver aqui, Dayal é show de bola. Tipo, só no verão, que é um pouquinho mais, mais quente, né, é ruim do cara se acostumar no verão. É um pouquinho mais quente. Para mim, né, mas para quem está acostumado com o calor aí já é de boa, né. É só que ele é um pouco mais abafado, né, no verão. No inverno é um pouco mais úmido. Ó, a ponte de Dayal, ó. Lá no fundo a ponte dos arcos. E essa aqui é a ponte do Carijosa aí, que travessa aqui, ó. A Rio Benedito. Beleza, galera? Tem uma rotatória aqui, hein, que tem uma que vem da BR-470, né, para entrar na cidade aí. E agora, em diante, começa o movimento um pouquinho mais forte, né. Aqui em Dayal. Deu 5 horas da tarde, né. 17 horas aí, começa, o bicho começa a pegar aí. Vamos passar pelo centro aí. Vamos pegar o bairro Rio Morto, né. Eu vou para o bairro Rio Morto agora aí. Depois eu tenho que fazer mais uma corrida aí. O bairro do Varno. Passar o Varno Tapajós. E voltar quase no centro. Porque se eu vim por aqui, eu vou demorar muito. Aqui vai aumentando a novoca aí dos carros aí. E aqui é a parte do centro, pessoal. Bairro das Nações, né. Bairro das Nações aí. Uma parte do centro aqui de Dayal aí. Cruzamento aqui, ó. Que vem lá da BR-470, atravessando o bairro das Nações. Aí vai lá para o bairro Tapajós, né. Ou seja, o Estado de Areia, outros, né. Das partes aí do bairro. Se tu quer pegar também a Bairro do Sol, né. E ir para Brumenau, Estrada Velha. Tudo isso aí. E fazer essa rotatória aqui. E também vai usar aí para a Ponte Nova que vai fazendo, né. A quarta ponte de Dayal que está saindo. Então você também pode usar essa... Essa avenida aí, né. Essa rua. E aí, galera. Vocês falam de onde? De onde que vocês... São? Vou deixar nos comentários, hein. De que estado? De que cidade? Vocês estão assistindo esse vídeo? Aqui vai ser a quarta ponta, pessoal. Reto para frente ali, ó. Às esquerda agora ficou, né. Vai sair a quarta ponta aqui em Dayal, né. Aqui já começa o bairro Rio Morto. É a Avenida Brasil. O nome daqui. Essa rua. Faz igual aquela novela que tinha, né. Na Red Group. Avenida Brasil. E aqui tem a rua Avenida Brasil. Muito bom aqui, ó. Saltadinho. Iluminado aí do noite. É bom pavimentado aí, bem. Show de bola. Já fiz outros vídeos por aqui também, mostrando, né. Mas... Hoje eu tô aproveitando, hein. Vou mostrar pra vocês aí de novo, né. Como é que tá aí. Eu tenho que gravar pra fora aí. Deixa só parar mais um pouco a chuva aí. Tô também ajeitando meu carrinho aí. Me dá um gastinho, né, pessoal. E aí... Eu tenho que começar a gravar uns vídeos pra fora aqui, ó. Noutros bairros aí, noutras... Cidades. Noutros lugares. Nossa, a caminhentona aí, ó. Tá forte. Topzera, né. Show de bola. E aí o movimento que tá indo pro centro, ó. Agora, o pessoal vai sendo o trabalho e tal, ó. Vai se concentrando mais num local só, mais o movimento. É isso aí, pessoal. Meu vídeo é curto aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Não sai sem deixar seu like, sem deixar seu comentário aí. Se você quiser participar dos grupos aí que tem aí. Que eu fiz, né. Vai pagar uma taxinha aí. Vai ser as primeiras a assistir os vídeos aí. Antes de ir pro YouTube. E se inscreve no canal aí. Não esquece de deixar seu like, seu comentário aí. Muito importante aí. Dá uma força aí. Que Deus abençoe você. Se não, ajuda em oração aí. Faz uma oração aí, minha. Dá uma força aí. Valeu. Um abraço. Fique com Deus. Até mais. Até mais.